Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Hoje é dia 3 de outubro de 2017, a primeira terça-feira do mês de outubro, outubro que é o último trimestre do ano. Momento esse para a gente avaliar como tem sido o nosso ano, quantas questões boas têm ocorrido em nossa vida e avaliar também aquilo que precisa ser redirecionado, porque sempre é necessário buscar inspiração divina e buscar uma paz interior para que dentro da espiritualidade a gente consiga observar, reavaliar as nossas ações, os nossos pensamentos. Primeiro os nossos pensamentos, depois as nossas falas e as nossas ações. Isso não devemos fazer apenas quando as coisas estão ruins, não. Devemos fazer também quando tudo está bom, porque é uma maneira não apenas de garantir que as coisas continuarão boas, não é só isso, é uma necessidade para evolução. Eu acredito que a gente não está nessa terra de passagem, a gente não está aqui só porque tem espaço, cada um de nós temos as nossas missões e de tempo em tempo é necessário que a gente avalie e reavalie os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas atitudes, para ver se estamos de acordo com o que cada um entende como missão pessoal. Esses dias eu tive uma pequena lesão na minha panturrilha da perna direita, então eu estou precisando fazer, sabe aquelas, além de tomar medicamento, fazer aquelas compressas de água fria, água quente, bolsa, então eu vim para cá porque aqui é um lugar mais tranquilo e é um lugar também para eu fazer essa avaliação que é necessária. Eu estou vindo aqui em público para dizer para vocês que essa semana eu não atenderei, eu tinha clientes agendados para essa semana, mas devido a essa necessidade de me resguardar um pouquinho, eu não atenderei. Então as pessoas que estão agendadas para essa semana serão reorganizadas para a próxima semana, mas sempre com muito respeito, sempre com muito carinho, como eu sempre faço. São 30 anos de caminhada espiritual e 20 anos de atendimentos diários, então por esse motivo eu vim aqui conversar com vocês, está bem? A minha secretária, Ivani, está no meu consultório em São Paulo das 9 da manhã até as 18 horas, só para no horário do almoço para poder conversar com vocês e dar toda a orientação, deixando claro que as demais pessoas que queiram agendar o horário a partir da próxima semana serão super bem-vindas, apenas essa semana, primeira semana agora do mês de outubro, eu estou nessa pausa porque é necessário. Aqui fazia seis meses que eu não vinha para essa casa, e eu amo esse lugar, eu gosto para caramba daqui, aqui é um lugar que eu, meu filho, a gente curte para caramba, só que às vezes devido à correria do dia a dia, a gente não tem tempo para fazer as coisas, eu acho isso uma loucura, porque se a gente gosta tanto, a gente tem que fazer mais, e é isso que eu também estou redendo para o próximo ano, ter mais tempo para fazer coisas que realmente eu estou afim de fazer. Esse ano eu já comecei, graças a Deus, eu já comecei a fazer exercícios todos os dias, já comecei a fazer natação, coisas que são importantes. Vou contar para vocês. Eu sempre tive vontade de patinar, não sabia patinar. Comecei a fazer aula de patinação, estou aprendendo, estou tendo tanta coisa, caminhando, eu acho que é muito legal isso. Eu estou com 39 anos de idade, ano que vem faço 40 anos, e chega um momento da nossa vida que a gente quer viver o prazer, que a gente quer é conjugar a harmonia mesmo, conjugar esse sentimento tão bonito que é a harmonia. Então, coisas que eu não fazia, que eu quero aprender a fazer, que eu estou na caminhada. Por isso, hoje eu vim aqui conversar com vocês. Aqui é gostoso demais, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse nosso paraíso, porque eu considero isso aqui como um paraíso. Estou aqui sentado, então agora eu vou pegar o celular, deixa eu ver aqui, pronto. Vou gravar daqui, na continuidade, para vocês acompanharem comigo aqui. Eu tenho a imagem da Sagrada Família. Eu sempre mantenho com essa luz azul, que é a luz da harmonia, gente. Está vendo essa árvore aqui, que tem esses galhos mais pontudos? Ontem tinha um casal de tucano lindos aqui, e como choveu, eles estavam todos molhadinhos assim, balançando a cabeça, tentando se enxugar. Toda hora pássaros. Aqui eu coloquei para receber um pouquinho da umidade, a canela, o anis estelado, vou fazer banho. As minhas pedras, essas aqui são pirita, deixa eu chegar mais perto, e o quartzo rosa. Gostoso, né? Quando eu estou sem fazer nada, eu gosto de ler sobre arquitetura. Eu gosto de dois assuntos especiais, gastronomia e arquitetura. Como jornalista, eu leio, lógico, sobre outros assuntos, mas eu gosto muito. Gostoso, né? Mostrar aqui para vocês. Ah, gente, esse aqui é meu pé de amora, já está começando a dar amora. Olha como está lindo, vou mostrar aqui para vocês. Aqui são dois pés de amora, tem esse aqui, olha como a montanha daqui está linda, e esse aqui. O Vitor e eu, e a Criosa que trabalha em casa, a gente adora colher amora aqui. Eles colhem, e depois eu faço geleia. Aqui algumas, eu tenho algumas ervinhas aqui, ali, depois eu vou mostrar o meu canteiro de ervas. Mas aqui, eu deixo as mudas e depois eu transiro para lá. Aqui embaixo, aqui eu tenho esse caminho, que vem aqui, e aqui embaixo, eu tenho uma cachoeira. Depois eu vou lá mostrar para vocês. Aqui não é meu centro, mas eu tenho um pequeno congá, onde eu cuido dos meus orixás, dos meus guias, quando tenho que fazer trabalhos espirituais, aqui também faço. Legal, né? Salve a força de todos os orixás e guias sagrados. bambuzal de Nhançã, eparrê Nhançã. Aqui, gente, o bambuzal de Nhançã. A bananeira dos Exus. Estou indo devagarinho assim, por causa da perna, tá? A bananeira dos Exus. Segunda. Segunda. Vamos lá. Olha, gente, na volta da cachoeira eu colhi esses seis limões caipiras. Olha que cor bonito. Eu gosto muito da limonada com ele batida no liquidificador. Fica uma delícia. Mas é um tipo de limonada para você tomar só na hora que você faz. Depois ele fica amargo, né? Mas é lindo, lindo, lindo. É muito gostoso. Por aqui eu me despeço. Obrigado por terem assistido esse vídeo. E já sabe que na semana que vem eu estou de volta em São Paulo para realizar as consultas normalmente, tá bom? Fiquem com Deus, de verdade, muita luz.